A respeito do material didático que é empregado no curso de Psicoteologia. Ao longo dos anos, nós fomos escrevendo alguns livros que servem de base para o nosso curso. Então, nós temos o livro Psicoteologia, Teoria e Prática, tanto o volume 1 como igualmente, volume 2, volume 3 e ainda dois outros livros anexos. Um que fala a respeito de Conselheiro, Aconselhamento e Aconselhado e um livro da Prática Psicoterapêutica que fala e mude sua cabeça, mude sua vida. Esclarecemos que a aquisição desses livros não é obrigatória, porque a pessoa ao longo do curso vai recebendo em arquivos PDF o resumo das aulas, mas se alguém desejar adquirir os livros, poderão fazer contato conosco. Quem quiser adquirir os três primeiros volumes, de uma vez só, receberá também tudo dentro de um box, aonde os três livros estão acondicionados e é um excelente conjunto para ficar na sua biblioteca e também ser dado de presente para outras pessoas. Gostaríamos, sim, de contar com a presença de vocês. Esclarecemos que, além desse material, nós também fornecemos um monte de material adicional, tudo na forma de arquivos PDF ao longo do curso.